Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo que vocês estavam esperando porque quando tem vlog de viagem, depois vocês já esperam um vídeo de comprinhas da viagem pra quem não acompanhou, não viu o último vlog, eu passei meu aniversário lá em Orlando fui pra Orlando, fui pra Miami e fiz um vlog pra vocês no dia do meu aniversário ai gente, foi muito legal, foi muito especial e eu fico muito feliz em poder dividir esses momentos únicos e especiais com vocês e aí é óbvio gente, que você vai pros Estados Unidos, você vai fazer comprinhas e nesse vídeo eu vim trazer as minhas comprinhas de maquiagem e cosméticos que eu fiz por lá porque assim gente, é o paraíso, quem nunca foi e quem já foi sabe, entendeu? todo mundo fala e realmente é um lugar que... por que gente, por que? e se a nossa moeda fosse mais valorizada... ai meu, ai meu amigo eu já fui pros Estados Unidos com dólar 1,80, ou seja bom, é isso, não vou nem imaginar, não vou nem falar muito vamos às comprinhas de hoje, se você gosta desse tipo de vídeo deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e bora começar bom, gente, tá aqui uma mistureba de coisas mas tem sacolinha da Ulta, da Sephora uma sacolinha da Apple com coisas de maquiagem e tudo mais porque assim, eu tiro tudo da caixa quando eu venho pra cá, né? porque eu ocupo menos espaço na mala os valores, a gente vai colocar os valores em dólar tudo bonitinho, conforme eu for lembrando, for falando os valores outra coisa, quando você compra em Orlando e Miami tem uma taxa que você já paga lá não é a taxa que você paga aqui no Brasil na própria notinha você já tem lá tax, né? e aí é 6, 7% é alguma coisa assim cada estado americano tem uma porcentagem diferente em cima das compras mas é Orlando e Miami é 6, 7% vou começar com isso aqui que eu comprei na TJ Maxx que eu vou te falar Joico é uma coisa que compensa muito muito, muito, muito é 9,99 dólares esse aqui é o Q-Pack, que é um reconstrutor que é um condicionador reconstrutor é uma linha maravilhosa inclusive eu sempre faço tratamento da Joico no salão e esse aqui é uma linha que eu nunca testei que é a Moisture and Recover que é um shampoo hidratante, tá? então é hidratante e esse aqui é reconstrutor essa esponjinha da The Real Techniques é uma, assim, gente acho que a esponjinha é a favorita eu gosto muito da Beauty Blender mas eu ainda gosto mais da Real Techniques de esponjinhas gringas, né? internacionais mas essas aqui vendem também na Sephora do Brasil mas é internacional diferente, por exemplo da esponjinha da Nina Secrets que é ótima da Oceane, da Marisade que eu gosto bastante essas são do mercado nacional e aí, gente eu sempre compro essas esponjinhas essa aqui foi 3,99 dólares da última vez eu trouxe um pack com 4 eu ainda tenho umas duas mas, assim, sabe? pra ter o estoque manter o estoque porque eu uso muita esponjinha e eu acho que vale muito a pena comprar a esponjinha lá da outra vez eu comprei laranja dessa vez eu comprei essa rosinha 3,99 dólares na TJ Maxx TJ Maxx é uma loja muito boa pra vocês acharem marcas assim claro, você não vai achar eu quero um batom tal cor de tal marca específico você não vai achar lá você vai ter que ir na marca mas, às vezes, tem coisas que vão pra TJ Maxx tipo saldo ou tudo mais e aí o preço fica muito melhor aí, gente da Morphe eu comprei esse primer Luminous Morphe é uma marca bem famosa bem conhecida agora vocês me pegaram gente, eu acho que não foi mais de 7 dólares, tá? e é um primer eu ainda não testei ó, tá fechadinho mas é uma marca que eu sempre ouvi falar e eu queria testar um produtinho deles e também na TJ Maxx eu comprei dois produtinhos da Glossier que é uma marca que também tá bem famosa eu até depois queria ter comprado o hidratante que vem num potinho coloca aqui a edição que é muito fofo é mais pela embalagem mas a Glossier é uma marca também que tá bem conhecidinha na gringa e aí eu comprei essa paleta que se eu não me engano foi tipo uns 5, 10 dólares no máximo é assim nesses tons marrons e ela é muito fofa assim, ó de é como se fosse uma embalagem de tipo metal, assim sabe? e aí esse gloss maravilhoso olha que lindo gente ele é muito muito lindo vamos passar ele aqui ele é tipo metalizado e eu tô muito na vibe do gloss muito, muito, muito na vibe do gloss gente esse aqui não é gloss não agora que eu vi ai, glow a barba oh meu Deus do céu olha lá ah gente é lindo do mesmo jeito acontece ai gente é lindo mas eu achei que era um gloss mas sabe como você pega acha lindo e não lê tá aqui escrito minha filha I'm glow illuminator oh é para os olhos gente pérolas de Bia tá mas comprei lindo maravilhoso vou usar do mesmo jeito tá, comprei achando que era um gloss sabe como você não lê pois bem fiquei desesperada só comprei esse daqui eu acho esse aqui ai, esse aqui tem no meu vídeo peraí que eu até coloquei no meu vídeo que eu fiz vários vídeos se você não me segue nas outras redes eu fiz uns vídeos uma série de vídeos de valores de coisas lá na gringa 39 reais 7 dólares e pouquinho tá então só para vocês verem o valor também muito bom depois de vocês pesquisarem eu acho que Glossier é uma marca que não vende no Brasil tá então é só lá fora tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês que não vende no Brasil então assim ou você compra por aquelas empresas que fazem import ou você tem que comprar lá fora então tá vendo comprei ah não tem mais comprei essas tiarinhas na TJ Maxx e eu acho que foi uns 7 dólares 6 dólares de skin care que a galera tá usando super e era uma tiarinha atualhada olha ou seja é ótima eu acho que dá até para louvar né será que pode colocar na máquina não sei mas é para fazer skin care ó aí eu vi lá dando sopa na TJ Maxx comprei as duas vou continuar com a minha tiarinha aqui por enquanto porque eu amei ah e esse daqui foi na Ross na Ross eu comprei esse esse é uma esponjinha triângulo de pó para você colocar aqui aplicar pó nessa região olha quantas vieram 4 pares olha isso e aí gente 4 e 9 4 e 49 dolls 4 no tamanho small e 4 no tamanho grande tá vendo eu amei isso aqui então comprei aí também aí esse daqui foi na TJ Maxx TJ Maxx eu comprei esses pads para você colocar abaixo da área dos olhos de skin care que eu amo de pepino galera vou até abrir aqui com vocês ah já estraguei a caixinha não tem problema porque depois eu eu guardo sem caixinha olha gente tá vendo pad de pepino não tem aquele negócio aquelas fotos aqueles vídeos as pessoas colocam pepino aqui na área dos olhos então perfeito para a área dos olhos para desinchar aí galera TJ Maxx não tem mais uma coisinha TJ Maxx isso aqui da Bioderma eu amo água micelar da Bioderma e esse potão 6,99 gente olha para não dizer que eu estou mentindo 6,99 então assim essa água micelar normalmente no Brasil a gente paga mais de cento e pouco então assim compensa muito tem várias coisas nos Estados Unidos mesmo com o dólar mais alto né para a gente compensa demais gente imagina com o dólar 1,80 eu ia pagar quanto gente tipo menos de 15 reais nem lembre então vamos se divertir entendeu vamos se divertir que é isso que a gente gosta de fazer quando a gente vai para gringa e tem uma coisinha aleatória dos equipamentos que eu comprei que é aquele para colocar o cartão de memória direto no celular eu tinha um só que como eu troquei o iPhone a entrada não é mais o USB do USB não não é a entrada do iPhone agora é o SBC 39 dólares na Apple na Sephora vamos de Sephora Sephora tem uns algumas coisinhas na verdade tem dois que é no Free Shop mas eu vou mostrar aqui na parte da Sephora é foi era meu aniversário então eu ganhei gente de Mimo lá olha isso fala sério um kit Moroccan Oil tipo de brinde assim é travel size tudo pequenininho o shampoo o condicionador na verdade é o condicionador hidratante e o olhinho ó de Moroccan Oil que é muito bom e esse aqui é o que gente creme para as mãos exatamente esse foi meu Mimo da Sephora de aniversário eu amei 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 adoro olhinho capilar e essa linha Moroccan Oil é muito boa aí eu fui atrás do que? do Milk que todo mundo fala desse produto todo mundo quer todo mundo os blogueiras tudo tá fazendo vídeo só que ele não vende no Brasil é só lá fora gente aquele blush geleia ó ai meu Deus olha isso aqui sério 24 dólares e só tinha dessa cor tem o rosinha também e eu não sei se tem outra cor e a galera faz um vídeo mordendo isso aqui gente não tô doida assim não pra morder o blush vou fazer uma gelatina e comer a gelatina comer uma fine dá vontade mas ó o cheiro já passou entendeu? porque é cheiro de produto de maquiagem então depois eu quero fazer um vídeo lá no Instagram testando com vocês e tem também o rosa só que não tinha gente isso aqui tá difícil de achar lá também viu esse aqui eu achei na Sephora de Miami também tá difícil porque tá bombadinho aí eu comprei também duas coisinhas na fila não tem mais tá duas coisinhas na fila esse blush da Hair Beauty que eu amo eu tenho happy no tamanho grande e esse aqui eu peguei ele é tamanho travel size que bonitinho e ele é a cor hope eu amo esse blush da Hair Beauty é um dos meus favoritos é o que eu tô usando hoje é o que eu uso praticamente todos os dias eu amo a cor que eu uso é o happy aí eu comprei o hope no pequenininho porque se eu gostar depois eu compro o grande é esse blush também naquela filhinha sabe aquela filhinha do caixa da Sephora que a gente fica olhando eu acho que é minha parte favorita porque eu adoro miniatura gente eu amo miniatura eu não sei qual que é a pira que eu tenho com miniatura mas eu acho tudo muito fofo olha isso aqui gente olha isso aqui que fofura ele tem partículas de brilho gente ele é muito lindo tipo assim como fazer uma pele mais glow sabe e aí também travel size eu também gosto das miniaturas porque eu viajo bastante então eu levo na necessária de viagem ocupando menos espaço esses dois foi no free shop mas também tinha na Sephora esse aqui foi 16 dólares 16 dólares esse aqui que é o The Porefessional o spray isso aqui é maravilhoso eu já eu comprei influenciada pela pincel verdade no pincel Marina gente que eu fiz um curso de maquiagem com ela ela indicou comprei usei muito comprei outro 16 dólares e ele é um fixador de maquiagem ele é maravilhoso é um dos melhores que eu já testei pra você passar depois maravilhoso e dura muito e aí esse aqui eu queria muito testar porque eu já vi bastante gente falando da Benefit também que é o gelzinho de sobrancelhas ó olha só que maravilhoso esse aqui também foi 16, 18 dólares tá mais ou menos isso ele é um gelzinho pra fazer o arrepiado da sobrancelha arrumar a sobrancelha e o pessoal fala que dura bastante nunca testei e aí comprei pra testar aproveitei a Trip pra gente testar né ó Benefit não é uma coisa que o valor é muito diferente daqui do Brasil mas vamos supor que você vai pagar 200 lá você paga 120 150 140 então se já que tá lá é melhor comprar lá mas tem muitas coisas que assim é de fato vale muito mais a pena ou as vezes nem tem aqui tipo no caso do Milk não tem aqui Glossier não acha aqui só por repasse de mercadoria internacional gente esse aqui na verdade minha mãe que pegou quando a gente foi no Outlet Orlando Miami Victoria's Secret se você gosta de Victoria's Secret deixa pra comprar no Outlet porque eu acho que foi 4 foi 5 dólares cada creme só que ela pegou vários então eu acho que teve alguma promoção ali esse aqui é o de Vanilla e esse aqui é o de Figo gostoso gente quem gosta de Victoria's Secret sabe né Victoria's Secret é aqueles creminhos body splashes muito cheirosos ó ai é uma delícia gente e eu gosto da textura também do Victoria's Secret eu amo é uma coisa que toda vez que eu vou pros Estados Unidos eu trago o Secret que é o desodorante que eu amo gente eu amo o Secret Secret alô lembra de mim me patrocina a Secret porque eu gosto muito gente e eu conheço muito antes deles terem aqui no Brasil hoje vocês já encontram mas vocês não encontram essas versões porque são de lá eu prefiro o gel do que a serinha pra mim é é o que dá melhor pra mim mas a serinha também dá certo mas eu prefiro o gel e aí eu comprei pela primeira vez um spray ó esse aqui é de pêssego tá vendo nunca tinha testado o Secret em spray e aí comprei agora pra testar o que eu gosto mesmo é esse esse aqui foi 8, 9 dólares comprei no All Greens e esse aqui 5, 49 aqui ó esse comprei na Ross não foi nem na farmácia ó esse foi na Ross tá vendo aí gente na Ulta na Ulta o meu gloss sombra mas é linda gente a sombra maravilhosa eu amei ainda bem que acertei na cor se tivesse pego uma uma vermelha uma vinho pra usar também fica bonito mas é mais atípico né de se usar aí a sacolinha da Ulta gente a Ulta é o paraíso tá e eu vou falar pra vocês o porquê porque lá tem muitas marcas tem assim tipo é uma séfora tipo uma séfora só que tem muitas marcas que são de lá por exemplo Pixi eu não achei na séfora só na Ulta e tinha também nas farmácias Target tinha também e aí eu acho que eu dei uma leve escorregada uma empolgada e eu comprei 4 Pixi gente sabe porquê? que eu fui com isso na cabeça ele é tipo esses blushes em bastão aqui tem blush e tem bronzer e aí eu vi todo mundo falando né as blogueiras tudo falando disso aqui e aí a gente fica como? a gente quer entendeu? esse aqui é o mais vermelhinho laranja é muito legal a embalagem ó tá vendo? achei muito legal e aí eu comprei o laranja o rosa também é blush ó eu gosto mais do blush rosadinho mas por exemplo pra praia e tal esse tom aqui fica bem legal e aí eu comprei o bronzer também o bronzer eu nunca vi o pessoal falando mas eu fiquei curiosa e aí eu comprei o bronzer nesse tom aqui que ele é mais dourado um marronzinho mais claro que é tipo um um bronzer glow assim sabe? dá pra fazer uma pele bem legal e esse aqui é o que dá pra fazer bem o contorno ó tá vendo? e ele tem um glow ele tem um glow ele não é totalmente opaco gente quero testar com vocês em vídeo mas eu me empolguei o Pixi tava 18 dólares em todo lugar e também tinha lugar que não achava teve por exemplo primeiro eu achei só os bronzers depois eu achei em outra ulta os blushes gastei todos os dólares em Pixi podia ser um Pix né pra gente mas não é não podia perder a piada aí gente da Elf eu comprei esse corretivo laranja que ele ajuda a camuflar fazer aquela camuflagem de olheiras antes do corretivo normal o verde é pra espinha cada corretivo de uma cor tem um motivo e eu não tinha o corretivo laranja da Elf eu acho que foi 5 dólares Elf é uma marca também com preço bem legal e que eu gosto bastante tem muitos produtos da Elf que são bons tem aquela base que eu comprei recente na Europa também muito bacana o primer deles eu amei que eu comprei a última vez que eu viajei Elf também a gente não acha aqui no Brasil mas é uma marca que lá é bem conta e vale a pena a comadinha a comadinha piada interna quando eu era criança eu falava pomada eu falava pomada eu falava comada entendeu? então eu sempre zoo que isso aqui é comada tá gente? é a Bia a infância invadir nesse ambiente aí é da Tidi Bad Head que é uma marca também bem famosa e essa pomada ela foi 25 dolls essa aqui é muito boa já tinha testado da minha assessora da Ana e aí eu não comprei só na U tem aquela pomadinha que eu uso todos os dias pra fazer o penteado lambidinho comprei essa aqui gente essa aqui é mara 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 uma coisa que você sempre pergunta essas pomadinhas Bia fica lambuzado dá pra usar o cabelo depois? gente, não dá é pomada não deixa de ser pomada essa aqui ela ainda dá um aspecto de molhadinho então assim usou, fez o penteadinho depois se você não quiser o penteadinho você vai ter que lavar o cabelo pra usar ele solto mas ela segura muito bem então é isso que a gente quer quando a gente quer o cabelo lambido ela dá conta do recado máscaras de cílios gente essa aqui juro pra vocês é a minha máscara de cílios favorita da vida depois que eu descobri isso aqui eu sempre compro ó Telescopic é a Telescopic Lift da L'Oreal Paris e aí eu comprei essa daqui da Maybelline que é nova ó é a The Falsies versão nova essas duas máscaras foi também na UTA e foi 12,15 dólares cada uma e aí vou testar elas duas essa que eu já conheço maravilhosa quando eu tô sem alongamento é ela que eu uso que me salva e aí agora eu vou testar essa daqui da The Falsies que ela também tem a versão a prova d'água que ela é azulzinha aqui tá? então pra vocês na hora de comprar sempre dá uma olhadinha a Maybelline porque tem quando é azulzinha é prova d'água quando é roxinho é isso acabou as comprinhas eu amei essa minha tiaria de skincare que até acabei o vídeo com ela e aí o que vocês acharam das comprinhas de maquiagem cosméticos cabelo e tudo mais me conta aí o que você mais gostou o que você ficou mais curiosa pra testar se tem alguma coisa que você compraria e me dá aí uma dica se você mora fora ou se você viajou recentemente comprou alguma coisa legal comenta aqui Bia na próxima viagem compra isso que é mara se você gosta de vídeo de comprinhas deixa muito like se inscreva aqui embaixo no canal e ai gente é uma tentação né a gente precisa de tudo isso a gente não precisa mas a gente também não é bobo e não perde a oportunidade viajar para os Estados Unidos é realmente assim é muito tentador em questão das compras um beijo meus amores espero que tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo tchau